Transcrição e Legendas Pedro Negri Marinho bateu, derrubado, é pênalti! Foi atropelado por trás! O árbitro viu, parou, marcou, é pênalti! Autorizado! Correu, foi, bateu, parou, é gol! Neymar, Neymar, Neymar! Camusão 11 e a torcida vem com a memória! Eu quero tchuuu! 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 Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, tocantins abombou No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, tocantins abombou No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá E eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero tchua, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Brasil!